Um novo lote de vacinas chegou ontem ao Brasil pelo consórcio COVAX Facility. O repórter Tiago Pimenta traz as informações direto do Rio de Janeiro. Tiago, bom dia pra você. Qual o total de lotes desse novo lote, o total de doses, perdão, desse novo lote? Bom dia. Perfeito, Daniele. Bom dia pra você, bom dia a todos que nos assistem. Mais de 1 milhão e 22 mil doses da vacina COVAX Facility chegaram ontem ao Brasil e, até o final de março, o mesmo laboratório sul-coreano deve entregar mais 1 milhão e 900 mil doses. A distribuição vai seguir o calendário do Sistema Único de Saúde. Toda a remessa da COVAX Facility, assim como o estoque que já estava no Brasil, estão liberados pelo Ministério da Saúde para aplicação imediata. Uma equipe do governo federal, com a presença dos ministros Eduardo Pazuello e Ernesto Araújo, acompanhou a chegada dos imunizantes. O ministro Araújo falou sobre o recém-chegado lote de vacinas. Vamos ouvir. O Brasil fez um aporte de 148 milhões de dólares para esse consórcio. Naquele momento não havia vacinas ainda, então foi um investimento para o desenvolvimento de vacinas.